Mano, quais são as maiores sequências de títulos conquistados por um único clube nas principais ligas da Europa? Já vamos começar pelo campeonato mais difícil da Europa, a Premier League. O Manchester United foi tricampeão por duas ocasiões, de 1999 a 2001 e de 2007 a 2009. Junto com ele, quem também conseguiu ser tricampeão de forma consecutiva foi o Manchester City de Pep Guardiola. Será que dessa vez o Manchester City ganha pela quarta vez consecutiva? Deixe sua opinião nos comentários. Já no campeonato espanhol, quem conseguiu tal feito foi o Real Madrid, vencendo o campeonato por cinco vezes consecutivas. Isso aconteceu de 1986 a 1990. E na Liga Francesa, vencendo o campeonato por sete vezes consecutivas foi... É, por incrível que pareça, não foi o PSG e sim o grandioso Lyon. Época, inclusive, que o Juninho Pernambucano atuava pelo clube francês e se tornou o maior ídolo da história desse clube. Já na Itália, o domínio ainda foi maior. Por nove vezes consecutivas, a Juventus venceu o campeonato no período de 2012 a 2020. E na Alemanha, basicamente joga só uma equipe. O Bahia de Munique é campeão por 11 vezes consecutivas, de 2013 a 2023. E se você chegou até aqui, me siga para mais conteúdo sobre futebol, muitas curiosidades, notícias e muito entretenimento.